Pra todo mundo que gosta e curte o sapavel, como é que diz então, vai, como é que é? Eu na vida te amar, só pra te amar, só pra te amar Só pra te amar, amarei de feita A sorte me escolheu quando conheci você De amor eu sou sofrido que você quis acolher Me senti muito à vontade num lugar mais bonito Me liguei no seu jeitinho, nesse seu lindo sorriso Me tratou como um rei, me fez sentir um gigante Num castelo de estrelas, você é o diamante Desse sonho de amor, não quero mais despertar Vou cantar milhões de vezes, eu nasci Pra te amar, eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Esse amor que me transforma, que me deixa assim tão leve Quanto mais me alimenta, mais o meu coração pede Eu mergulho nesse mar de carinho e conforto Me almoço nesse mel, me espalho em teu corpo É real tudo que digo quando narro nosso amor Tão real quanto a rosa que se entrega ao beijapô Agora é nossa rotina Agora é nossa rotina, um ao outro adorar E cantar nasci bem alto Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amar Volta te amar Te amar Volta te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Volta te amar Volta te amar Você faz Então vem pra mim Esse amor nunca vai chegar ao fim Vou viver Vou viver Pra que ser Te amar Te amar Oh, meu amor, eu amo Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te aman Eu nasci pra te amar